Fala galera, mais um vídeo do canal galera Hoje galera eu vou estar fazendo esse canteirinho Aqui eu coloquei um Um ferro aqui Fora fora E eu vou colocar a piada de tijolo Olha galera, vou mostrar vocês Aí galera, aqui agora é só Seguir em frente Eu coloquei essa piada aqui Eu fiz a Primeira base aqui E agora eu vou Seguir para lá Vou fazer seu pote canteiro Aqui galera, aqui eu coloquei a linha Para não sair fora da linha Põe a linha aqui E agora eu vou puxar a piada Coloquei Tem mais três aqui O que tem que fazer? Coloca esses três aqui Já está alinhado Já está esquadejado Já está esquadejado Três metros Três metros E meio Não tem como errar Ficar torto Mas na dúvida Coloca a linha E seguir em frente A linha Tá aí galera Já fiz o canteirinho Ó Ó Veja lá né Primeiro eu coloquei esses Esses Dois aqui Coloquei os dois Coloquei a linha Coloquei esses dois aqui E você estica a linha E coloca o resto Os outros Aqui galera Eu acabei aqui Mais ou menos cinco centímetros Para dentro Enchi de massa Entendeu o acabamento Agora eu vou rebocar Essa parte que eu fiz Mas rebocar daqui De baixo Até aqui Entendeu? Para proteger Quanta água de novo Aqui Quanta água aqui Vou rebocar de cá Agora eu vou começar No reboco Deixar ele prontinho Eu vou deixar Com esses Com essas fiadas só Mas quem quiser Coloca mais fiada Ó Vou dar um exemplo aqui Ó Quem quiser Coloca mais fiada Como se eu colocasse Como ia ficar Ó lá Eu acho que não ia ficar bem Então uma fiadinha só É o máximo Tá bom? Aqui galera Eu coloco esse Sarrafo aqui Para poder eu ter a noção Do tanto de massa Que eu vou encher Aqui ó E na hora que eu sarrafo aqui Vou tirar A quantia que eu quero aqui Vai ficar certinho Ó Já encher já Vou encher já Vou sarrafiar Uma coisa que tá aqui Tem que dar cá Aqui ó Ele é onde eu coloco a régua Aqui E vou Lendo Fazer o resto Assim você nunca perde O A gostura do reboco Que você tá trazendo Lá do canteirinho Dois centímetros De reboco Tem que dar Tem que dar aqui Dá lá em cima O primeiro lá Tem que dar aqui Aí não tem erro Vem certinho De lá Como ficou Reboquei o lado De dentro Todinho Reboquei o lado De fora Todinho Só falta Só o lado De cima De fora De fora De fora De fora